Música Fecha os olhos Fecha os olhos Tchan 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 Aaaaaah Sabia que ela Você sabia? Você sabia? E ela faz algo de chocolate verde Um pozo Uau que delícia Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso?